Você lembra do bispo que chutou a imagem da Nossa Senhora Aparecida durante um programa exibido na Record TV? Essa imagem acabou viralizando no mundo inteiro. Muita gente se questiona se ele foi castigado, tem gente que diz, gente, até que ele teria ido morar nas ruas como um mendigo por conta de um suposto castigo. A gente, no entanto, vai contar o que aconteceu com ele, é bem diferente de tudo isso. Mas antes, um recado rápido, esse aqui é o TV News no ar, não esqueça, se inscrever aqui no canal, é rápido e fácil, basta você clicar no botãozão vermelho da inscrição, ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Não virou morador de rua, Sérgio Von Helder, logo depois da polêmica, foi enviado pelo próprio bispo Macedo, dono da Universal, criador da Universal, para os Estados Unidos, após ele chutar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e por lá ele acabou saindo da Universal e entrando em outra igreja. Em 2014, ele voltou para o Brasil, essa volta foi muito discutida, muito falada na época, e por aqui ele começou a lançar vídeos na internet, como uma espécie de YouTube. Ele também faz isso através do Facebook. Nesses vídeos, o ex-pastor da Universal fala sobre o que ele chama de um chute na idolatria, ele questiona o fato de muitas pessoas idolatrarem imagens até hoje. E esse aí, gente, é o Sérgio Von Helder, que inclusive gravou um vídeo para dizer que não tinha virado católico, também desmentindo outro boato que gira em torno da vida dele. Se passaram mais de 20 anos do fatídico episódio envolvendo a Nossa Senhora Aparecida, e ele mudou bastante. Te encontro na próxima conexão.